Já no caso do Wesley Safadão, pra mim é uma das principais histórias do dia, eu quero que Fabiola nos conte tintim por tintim, porque é um caso que envolve polícia, envolve justiça, envolve traição, envolve muito dinheiro, dinheiro, né, difamação, injúria e calúnia, mensagens de ódio. Vamos lá, eu vou contar então, você me fala se eu tô certo ou não, no que eu tô contando. Tem o Wesley Safadão, que é um dos grandes nomes hoje da música, ele é famosíssimo, ele arrasta multidões nos shows, o Safadão é casado com o Tiane Dantas, e a gente sabe que as pessoas ficam comentando na internet, principalmente porque Tiane era uma fã e acabou se casando com o Wesley Safadão. Quando ele era casado com a Milene. E o Safadão separou da mulher e casou com a Tiane, hoje eles têm dois filhos. Tem dois filhos. Muito bem, o Wesley Safadão, a mulher e a mãe, a mãe do Safadão, a dona Bill, abriram um processo contra pessoas que atacaram a família do Safadão. Ela pediu inclusive uma investigação. Pediu uma investigação. E essa investigação atinge várias pessoas. Muita gente, inclusive gente famosa. É isso que eu queria falar. Nessa investigação, a família do Safadão descobriu que tem gente famosa por trás dos ataques virtuais. Ô Fabiola, é verdade que a mãe do Safadão já gastou mais de meio milhão de reais, 500 mil reais, pra descobrir quem tava atacando a família do Safadão? Com a ajuda do filho, né? É o seguinte, ó. O Wesley Safadão, a mulher, a Tiane Dantas e a dona Bill, a mãe do Safadão, entraram com um processo contra mais de 100 pessoas na internet. Pessoas que usam mensagens de ódio pra atacar a família do Safadão. A dona Bill, com a ajuda do filho, gastou mais de 500 mil reais contratando uma empresa pra descobrir a identidade dos computadores e celulares de onde vem esses ataques aí. Então ela começou uma investigação minuciosa. E descobriu muita coisa. Investigadores particulares, a polícia também monitorando. E aí? E aí, segundo o jornal, o dia, a dona Bill foi ao encontro de vários desses internautas e fez uma proposta pra que eles entregassem os celulares deles pra polícia em troca de redução da pena. Olha, então, é cena de filme, então. A mãe do Safadão vai até um dos participantes de tudo isso, um dos acusados, e fala, se você... Como se fosse uma delação premiada. Uma delação premiada. Se você ajudar a gente na investigação, você pode ser liberado, você pode ter uma pena atenuada, você pode ser que você não vá preso. Aí, alguém resolveu entregar o celular. Algumas pessoas entregaram. E o que aconteceu? A polícia descobriu que pessoas que passavam informações da família do Safadão, e essas pessoas estimulavam os internautas a postarem cada vez mais e mais ataques. E olha, tem gente famosa envolvida aí, inclusive alguns cantores. Nossa! E a história que eu sei é que eles desconfiam também de que a Milady faça perfis fakes pra atacar a família Safadão. Se a Milady estiver no rolo, vai aparecer. A ex-mulher dele. Se ela estiver. Eles desconfiam. Agora vamos ver se vai comprovar isso. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Tchau, tchau, tchau.